Boa tarde a todos. Mês Rosa, tempo de lembrar que quem ama se cuida. Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande alegria que nesta tarde o Legislativo Angrense abre suas portas para mais um importante evento alusivo ao Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico e da prevenção do câncer. Essa campanha acontece com mais intensidade no mês de outubro e tem como símbolo o laço cor-de-rosa. Criado nos Estados Unidos, na Califórnia, em 1990 e em Angra foi instituído pela Lei Municipal, 2.994, em janeiro de 2013, a fim que todos obtenham mais informações e assim aumentem as chances de cura da doença. O tema do Outubro Rosa, na Câmara este ano, é um toque de amor à vida. E hoje vamos assistir uma palestra com o tema Mês Rosa, tempos de lembrar que quem ama se cuida. Convido a vereadora Jane Veiga para presidir essa reunião desta tarde. Boa tarde. Quero aqui imensamente agradecer a presença de vocês. Muito bacana ver o plenário lotado. Muito obrigada mesmo. Vamos ter uma tarde maravilhosa. Quero convidar aqui a vereadora Tite Brasil para compor a mesa comigo. Aproveitar aqui também é que chegou já na horinha certa a vereadora Luciana Valverde. Eu falei que hoje eu ia começar meio que pontual, porque nós temos ainda uma outra sessão, uma sessão solene, às 18 horas. Aí o plenário também tem que ser arrumado novamente. O trio aqui precisa também tomar um banho, trocar a roupa, voltar para cá, ossos do ofício. Então, gente, hoje nós vamos ter aqui, como eu estava falando, uma tarde muito agradável. Hoje nós vamos ter a palestra com o tema Mês Rosa, tempo de lembrar que quem ama se cuida. Hoje a palestrante, eu quero aproveitar e convidá-la para compor a mesa aqui, é a enfermeira Bruna. Dizer para vocês que nós iniciamos o nosso Outubro Rosa no dia 4, com uma sessão muito bacana, onde tivemos palestras, depoimentos maravilhosos. Eu gostaria de chamar também a Márcia, a Márcia, a Elói, a Márcia está aqui? Está para compor aqui, Márcia, com a gente? A Márcia também, na nossa sessão de abertura, ela fez um depoimento muito lindo, uma pessoa que tem nos ajudado bastante nesse mês agora, com toda a experiência dela. Muito obrigada, Márcia. E, antes de começarmos o nosso trabalho, vou passar para as vereadoras darem o seu boa tarde, e depois nós vamos também ouvir a nossa palestrante. Vou passar para a vereadora Tite Brasil. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, que eu tenho certeza que a nossa TV está divulgando bastante toda a programação de Outubro Rosa, e chega às pessoas que realmente estão precisando. É importante para nós todos, independentes de quaisquer lideranças que a gente ocupe, para nós mulheres, sabermos um pouquinho mais sobre o câncer de mama. E, principalmente, a gente se prevenir, a gente se cuidar. Eu estava lendo que a gente aprende um pouco a cada dia, não é, Bruna? E uma das coisas que eu não sabia era que o sutiã deveria ser lavado todos os dias. Eu não sabia. Muita gente, como calçadins, a gente também repete o sutiã, vai sair, coloca o sutiã, de repente, outro dia, não é? E isso também traz o problema para o câncer de mama. Não é que eu use o mesmo sutiã todos os dias, mas, às vezes, a gente usa para uma festa e não coloca para lavar. Isso é normal, eu sei que é, também faço. Então, a gente aprende um pouquinho mais a cada dia, a gente se descobre mais e a gente tenta se cuidar um pouquinho mais. E o mais importante de tudo, a gente se coloca disponível, a gente se coloca à disposição, não eu, Tite, vereadora, não Jane, não Luciana, mas nós, como pessoas, bem como vocês, ajudar pessoas que estão perto da gente e têm o câncer de mama. Agora mesmo, na hora que eu cheguei aqui, eu recebi uma notícia de uma amigona minha, que fez a químio, fez a rádio e acabou de descobrir que está curada. Então, melhor notícia eu não poderia receber numa data tão importante, dentro do mês de outubro, numa programação que a gente está contribuindo, que a gente está ajudando a fazer. Então, assim, que a gente preste bastante atenção na sua palestra, Bruna, que eu tenho certeza que vai somar bastante para o nosso conhecimento e que a gente faça de todos os meses o outubro rosa. Obrigada. Agora, com a palavra, a vereadora Luciana Valverde. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos convidados. Márcia, que já é a nossa conhecida aqui, e feliz de ver a casa novamente cheia, as pessoas no plenário, a população que eu tenho certeza está assistindo nas suas casas, até mesmo para enriquecer um pouquinho mais sobre o outubro rosa, sobre os cuidados, sobre a prevenção. E quero aqui dar uma boa tarde especial, que eu vim entrando ali, a Conceição, que é a esposa do nosso secretário de governo, a Conceição Rava. A Conceição. Sãozinha. Sãozinha, é melhor. Nosso amigo Andrei, que eu tenho um carinho também, estou vendo que está ali, nos prestigiando, que é colunista, eu sei que vai sair uma notinha lá no jornal dele pela gente, pode ter certeza, não é, Andrei? Então, assim, quero muito agradecer a presença de vocês, por estar aqui, querendo conhecer mais, saber mais sobre o câncer de mama, sobre a prevenção, sobre o nosso outubro rosa. E, mais uma vez, Jane, quero aqui te dar os parabéns, porque eu acho que esse outubro está sendo, entre o que eu já acompanhei na casa, nesses cinco anos de casa, eu acho que está sendo o outubro rosa mais especial, mais diferente que a gente está tendo, dinâmico. Eu mesma, na semana passada, realizei ali na Praça da Matriz, uma aula de dança, onde nós tivemos em torno de mais 150 mulheres presentes lá, foi lindo, eu adorei. Pena que eu não pude dançar, porque eu tinha feito um procedimento na boca, e eu não pude dançar. Mas, fiquei muito feliz de ver as pessoas, assim, tentando entender o que é o câncer de mama, querendo saber como se prevenir, até mesmo para que ela não alcance essas pessoas, porque todos nós somos sujeitos a ter o câncer de mama, a ter o câncer, e a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Então, boa tarde a todos, e vamos lá, a nossa quarta-feira de outubro rosa. Quero aqui agradecer, depois vou fazer meus agradecimentos finais, que é aquela lista, porque muita gente apoia, a gente tem que agradecer. Mas, de primeiro momento, agradecer as vereadoras Tite e Luciana Valverde, porque estão sempre aqui comigo, em outubro rosa eu estou à frente, mas com o apoio das duas, nossos gabinetes estão unidos, nossa assessoria, não só delas, como a dos demais vereadores também, e nós temos também o apoio de toda a Câmara para estar fazendo esse evento. Então, nós somos três mulheres aqui, com muita garra, com muita força, e vamos estar trabalhando tudo no que diz a mulher, nós vamos estar à frente não só da mulher, mas em todas as causas, o bem, para o bem do nosso município, de uma forma geral. Então, obrigada a vocês duas, meninas, por estarem sempre aqui, eu sei que é uma correria. Queria chamar para compor aqui, conosco, com as meninas aqui, a Sonzinha, que é a esposa do secretário de governo Vinícius, que carinhosamente eu chamo de Sonzinha, que já conheço há muitos anos. Bom, agora eu vou passar a palavra para a cerimonialista, para dar continuidade ao evento. Convido a enfermeira Bruna de Lucas Pereira para fazer sua palestra. Bonitante. Bruna Lucas Pereira é formada em enfermagem pela Faculdade Bezerra de Araújo, especializada em enfermagem, a promoção da saúde e enfermagem do trabalho. Amos pela Universidade Federal Fluminense. Atuou como enfermeira da Santa Casa de Misericórdia de Angra dos Reis, da Cruz Vermelha de Volta Redonda e da extinta Fundação de Saúde de Angra dos Reis. Possui em seu currículo diversos cursos de formação e capacitação, dentre eles, curso de administração e diluição de farmacos, curso de atendimento prioritário ao choque e curso de atendimento prioritário na parada cardiorrespiratória pelo Corém. Curso de simulação em infarto agudo do homeocárdio, curso de emergências clínicas, curso de atendimento emergencial pré-hospitalar no centro de treinamento Berkeley, curso de resgate socorrista pela Cruz Vermelha Brasileira, Capacitação e Planejamento e Organização de Módulos da Saúde da Família, pela FUSAR, dentre outros. A enfermeira também participou ativamente do projeto Bem Viver, desenvolvido pela Eletronuclear e do projeto Profissões do Futuro, desenvolvido pela Petrobras. Teve publicada sua produção científica com o título Enfermagem sobre o Câncer de Colo Uterino na Atenção Básica, uma relação interpessoal. Implicações para a Enfermeira de Promoção da Saúde do Programa da Saúde da Família. Convido a enfermeira Bruna a fazer uso da palavra. Só um minutinho antes, Bruna, eu queria convidar também a senhora Marileia, que também, para compor conosco aqui, que também na sessão passada fez também o seu depoimento. A Marileia é muito tímida. A Marileia é muito tímida, não é, Marileia? Agora, com a palavra, a nossa palestrante. Tem a voz um pouquinho alta, mas eu perguntei um pouquinho antes se estavam ouvindo, e eu preferi estar utilizando o microfone para facilitar. Boa tarde a todos. Boa tarde a toda a mesa. Vereadora Jane, Tite, Luciana, Sãozinha, Mari, Maria. Amo vocês. Boa tarde. Vamos começar a nossa palestra? Vamos tentar ser mais breve possível, pelo tempo. Vamos lá. Passa para mim. A gente começa o dia de hoje muito feliz em poder falar que o Outubro Rosa pode ser empinado, pode ser cirucionado, pode ser pequeno, pode ser separado. Não importa qual o tipo, está todo mundo sujeito a desenvolver o câncer de mama. Não só mulheres, como homens também. E, muitas vezes, a gente acaba só pensando que só há mulheres que acabam adquirindo essa problematização de saúde. O problema é esse que a gente vai estar destrinchando hoje, pouco a pouco, da melhor forma possível, para que todos possam entender. O Outubro Rosa é um movimento que é conhecido, e muito conhecido nacionalmente. Ele nasceu nos Estados Unidos na década de 90. E aí, nessa década, foi percebida a necessidade de estimulação da participação da população para controle dessa patologia, que é o câncer. A data é celebrada de forma anual, porém, essa conscientização, gente, ela não pode ser só em Outubro. Ela tem a necessidade e a importância na vida de todo ser humano que ela seja de todos os 365 dias do ano. A gente não pode achar que só em Outubro, que está focado quanto ao câncer, que a gente está prevenindo, só em Outubro, o câncer. O câncer tem que ser todos os dias da nossa vida. É uma batalha contínua. Os números estão aí para a gente, que eu vou estar mostrando hoje, em atualização, com dados do Inca, como esse número cresceu de forma muito significativa para a nossa vida. O que é o câncer de mama? Vou tentar não entrar na fisiologia, a gente não está aqui para isso, até pelo fato que a parte fisiológica, que é a parte de como acontece a doença, ela é bem extensa, ela é muito detalhada. Essas alterações celulares que acontecem no nosso corpo, eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou falar o que ele é, e a gente vai destrinchando durante o período da palestra. O que é o câncer de mama? É uma doença causada por multiplicação anormal celular, e que forma o famoso tumor maligno. O câncer é mais frequente na população feminina no mundo, sendo a principal causa de morte por câncer na população feminina. A gente tem um número bastante significativo em mulheres. Bruna, mas em homens também tem? Tem. E esse número tem crescido a cada ano que passa. A gente teve uma diminuiçãozinha que não foi tão significativa para o nosso meio, do ano de 2016 para esse ano, mas ainda a gente está muito longe de a gente chegar numa base que falece, nossa, graças a Deus, acabou o problema. É relativamente raro, antes dos 35 anos, mas acima da cidade, sua incidência cresce rapidamente de forma progressiva. Então, a gente não pode esquecer e achar que quem tem 30, 35 anos está livre de ter o problema. Bruna, por que tem meninas que com muito menos idade apresentam a problematização? E a gente vai saber o porquê. Existem fatores de risco que podem estar promovendo isso. Mas dentro da nossa incidência, dentro do que o Ministério da Saúde preconiza, a taxa que a gente consegue fechar é a partir dos 35 anos. Daí em diante, tudo complica. Toda a nossa taxa metabólica, todo o nosso corpo é modificado. E aí tudo se torna um pouco mais lento. E com isso, a gente tem uma taxa muito maior desse problema. Ele pode ocorrer também em homens em números de forma muito menor. O câncer de mama tem cura. Se descoberto e tratado no início. Acaba, muitas vezes, a gente não conseguindo ter o tratamento necessário e não ter a cura. Cura essa tão esperada por todas nós. Porque a gente só descobre tardiamente. Como que a gente descobre tardiamente, Bruna? Como que isso acontece, gente? A gente não busca atingimento médico, a gente sente uma dorzinha boba, acha que toma uma medicaçãozinha e melhora. O famoso ditado, eu posso me auto-medicar, outro dia eu vou no médico. Se complicar, aí eu procuro. E aí que é o perigo. Aí que mora o perigo. Quando eu não procuro, quando começa a complicar, aparecer lesões, aparecer desconforto, e aí que eu vou buscar um especialista. Primeiro momento, sentiu algum tipo de alteração, que não seja o seu normal? Uma coloração, um espessamento, uma modificação de cor, uma modificação da pele? Espera aí. Tem alguma coisa errada com o meu corpo. Mas antes disso, a gente tem que ter a necessidade de se autoconhecer. E muitas vezes a gente não tem esse tempo. Ou a gente deixa de lado. A gente tem tempo para cuidar de filho, a gente acorda cedo, a gente corre atrás de tudo de um todo para dar sempre o melhor dentro de casa e para a gente ter uma vida também melhor para nós mesmos. E acaba a gente deixando o principal de lado, que é a saúde. Sem saúde, nada somos. Sem saúde, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente não consegue ter força para poder fazer o melhor e dar o melhor dentro de casa. só que a gente tem que primeiro ter a saúde. Se a gente não tiver, fica complicado. Eu vou estar mostrando para vocês uma... São dados do Inca, bem atualizados. Eu sei que está pequeno, porque é uma tabela bem grande. Eu tentei fracionar isso num período de 14 anos. Bruna, por que esse tempo tão grande? Por quê? Porque foi um tempo necessário para que eu pudesse mostrar para vocês o crescimento referente à taxa de mortalidade, não só na mulher, como do homem também. Achei de grande importância estar tentando demonstrar isso para vocês. É muito fácil eu chegar aqui e mostrar e falar só das mulheres. Mas se eu tenho taxas referentes e significativas que é do homem, por que não mostrar? A prevenção tem que ser feita para um todo. Eu não posso fazer só com mulheres. Eu tenho que fazer com o ser humano como outro qualquer. Tanto homens, mulheres, crianças, todas as faixas. E aí, quando eu falo de 2 mil, a gente tem uma taxa ali bastante significativa de um total de mortes de câncer por câncer de mama. Eu só trabalhei com câncer de mama porque a gente só está falando dela. Existem outros tipos de câncer com taxas muito também equivalentes, mas que a gente não está trabalhando sobre isso hoje. Então, em 2 mil, a gente teve uma taxa em mulheres de 8.311 números totais de mulheres que morreram por causa do câncer de mama. E vindo destrinchando, a cada ano que passa, em 2014, que foi a última taxa fechada dentro do padrão de estudo do Inca, que daí em diante eles estão fazendo aí um dos estudos, porque teve várias outras sistematizações desse meio que fizeram com que esses dados daqui de 2015 para cá não fossem fechados totalmente. E aí a gente conseguiu ter uma taxa em 2014. Olha a diferença de 2000, 2005, 2008, 2012, 2012, 14.622 mulheres faleceram por câncer de mama. Isso no Brasil. E aí o que acontece? O número de homens foi bem alto. Em 14 anos só, 82 passam para 161. É grave. Isso é grave. Isso a gente tem que ter uma preocupação grande. O que está acontecendo? No nosso Brasil, nesse país tão lindo que a gente vive, nessa bênção que Deus nos deu, de poder estar vivendo, respirando, olhando essa natureza maravilhosa, o que está acontecendo? O que a gente está fazendo com o nosso corpo? O que está acontecendo com a gente? Está crescendo tanto essas taxas? E aí, quando a gente fala de câncer de mama, eu tive que fazer também uma estimativa de novos casos de câncer de mama, já atualizados em 2016, 2017, foram os últimos dados do Inca. Uma coisa assim, bem taxativa. Focado o quê? Em mulheres. E aí, está aí, olha, os dados estão aí para todo mundo ver. não tem porquê tampar. Mama em mulheres, casos novos, 57.960 casos registrados, uma porcentagem de 56,20% da população, dentro de 100 mil habitantes. É muito alto. E aí, todos os outros casos de câncer que vem é o colo. O colo e o reto vem em segundo lugar, o colo do útero em terceiro, o corpo do útero em quarto, e o câncer de ovário como um dos últimos casos de grande referência. E aí, a gente só tem que ter uma atenção. Eu coloquei uns dados ali bastante significativos, mas eu coloquei uma atenção importante, que a gente fala sempre daqueles dados ali referentes à mulher por si só, mas a gente acaba esquecendo de algum outro câncer que estão crescendo e a gente está deixando de lado, que é o de pele, não melanoma, que está em 175.760 casos novos a cada ano, sendo 80.850 em homens, 94.910 em mulheres, com correspondência de 29% total estimado de câncer. Então, literalmente, dentro daquela patronização, a gente também tem um problema sério aí de se tratar, o verão está chegando, não chegou ainda e a gente já está com esse calor aí absurdo e muitos de nós esquecemos de usar o que é de principal protetor solar. Tem que fazer parte da nossa vida e aí a gente acaba deixando de lado. O número de câncer de pele está muito alto e a gente precisa se prevenir. Foi na esquina, passou o protetor solar, retornou da esquina, dá uma relaxadinha, foi de novo na rua, o protetor solar. Tomou banho, protetor solar. O tempo inteiro o protetor solar e a gente acaba não passando, manchando pele, ficando com a pele mais envelhecida. A gente precisa hidratar essa pele pós-banho, isso tudo faz parte da nossa vida de um cuidado essencial. Mais um dado aí, mortalidade de câncer agora no nosso município. O Ângra dos Reis, os últimos dados que eu tenho foi até 2013. E aí o que acontece? Até 2013, a gente tem uma taxa de 20 a 29 anos. Graças a Deus, a gente não teve taxa nenhuma registrada de 2008 a 2013. Eu sei que em tempos atuais pode ser que a gente tenha. Esses dados ainda não saíram, acredito que logo, logo vão sair esses dados. Esse estudo com certeza vai ser detalhado e falado aqui em uma nova oportunidade. De 30 a 39 anos, em 2008, tiveram dois casos. em 2011, um caso. 2012, nenhum. 2013, um. E aí veio crescendo. O que mais não chamou atenção foi entre a faixa etária de 50 a 59 anos, de 60 a 69. Que foram, que geralmente a taxa do climatério, a parte da menopausa, e aí parece que a coisa meio que se perdeu. Se a gente parar para analisar, geralmente a faixa etária que menos procura atenção de saúde no sentido de fazer a coleta, tanto do preventivo quanto o autoexame. E aí a busca que a gente tem é incessante nas unidades de saúde, pelo menos quando eu tive a oportunidade de estar trabalhando em uma comunidade maravilhosa aqui de Angra, eu percebi isso no estudo feito pessoalmente. Que a maior taxa que eu tinha de pessoas que não procuravam unidade de saúde para a coleta era essa faixa etária de 50 a 59 anos. Eu consigo acreditar que talvez seja pela questão do trabalho. E aí acaba não tendo tempo hábito de estar nas unidades de saúde para poder estar coletando, porque o horário de atendimento não é muito acessível de segunda a sexta-feira, horário de trabalho para poder estar colhendo esse preventivo. Mas assim, eu consigo acreditar que possa ter sido isso, a justificativa. Mas a gente tem que buscar solução para isso. A gente tem que começar a coletar mais, fazer uma busca ativa de forte intensificação nas unidades para que a gente possa coletar essa faixa etária. As outras, a gente ainda consegue fazer a busca, pegar pela mão, vem cá, filha, e vamos fazendo, e a gente consegue controlar. Mas essa faixa é de grande preocupação. E é aí que passa o tempo, a gente não consegue fazer tratamento no tempo hábil, e quando a gente vai ver, já está tardio. E aí, gasto é maior, tempo é maior, paciência é maior, a pessoa já não está mais preparada para aquilo, já mexe com a parte psicológica de forma muito mais intensa e fica tudo muito mais complicado. E aí, a gente tem que ficar bastante atento a isso. E a parte de 60, 69 anos, geralmente, já está muito focada a dados, geralmente, por partes culturais. já teve uma educação lá atrás que não nos deixa ou que faz com que a gente não aceite muito essa questão da coleta. Ah, já faz mais de 10 anos que eu não colho, deixa para lá, Bruna. Vamos lá, vamos coletar. A gente tem que coletar. Uma vez por ano, a gente tem que coletar um preventivo. Todos os meses, a gente tem que dar um jeitinho dentro dos nossos dias para fazer o autoexame. O autoexame da mama, nós mesmos podemos fazer. não tem necessidade de a gente estar simplesmente está indo. Toda vez que eu vou em um atendimento médico, está fazendo o exame de mama. A gente tem que se conhecer. O foco começa com o autoconhecimento. Se a gente não se conhecer e não conhecer nosso corpo, não vai adiantar nada. O câncer de mama no mundo e no Brasil, a gente precisa falar sobre ele. A Organização Mundial de Saúde recomenda a implantação de programas efetivos. Nos países que os programas realizam o rastreamento, são efetivos, com cobertura da população mal, com qualidade dos exames e tratamentos adequados. A mortalidade do câncer de mama diminui de forma significativa. Quando isso não acontece, aí que o problema vem com força. Se eu tenho controle da taxa de mortalidade, se eu dou e intensifico a questão da qualidade dos atendimentos dos exames, tudo fica muito mais fácil. A gente tem que começar a entender e procurar, enquanto profissionais de saúde, a buscar meios para facilitar o acesso ao usuário de saúde. Eu não posso, enquanto profissional, estar vendo o problema e achar que nada está acontecendo. Eu tenho que buscar. A busca ativa, ela serve para isso, não é simplesmente pedir para o agente comunitário e vai até a casa e busca aquele paciente, aquele usuário. Eu tenho que buscar, eu tenho que intensificar o meu serviço, eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho que conhecer essa família, eu tenho que conhecer esse usuário. O que está acontecendo? Eu tenho que ser multiprofissional, não posso ser só eu trabalhar. Eu tenho que ser multiprofissional. Eu tenho que buscar num todo esse ser humano. E o rastreamento do câncer, ele acontece da seguinte forma, é uma estratégia dirigida a mulheres com faixa etária entre 40 e 69 anos, cujos benefícios impactarão na redução da mortalidade, que pode chegar a 25%. Excelente. E aí o que acontece? O Ministério da Saúde, ele deixa bem claro que mulheres dentro dessa faixa etária de 40 a 69 anos, eu consigo impactar nessa redução. Eu consigo buscar, eu consigo fazer com que aconteça. Próximo. Para mulheres com 40 a 49 anos, o que é recomendado que a gente faça enquanto profissional da área? O exame clínico anual. Se essa usuária de saúde não vai até a unidade de saúde, eu tenho que ir até ela. E se eu não vou até ela, o problema está instalado. correto? Então, assim, quem estiver me ouvindo, colegas, por favor, as mulheres que não estão indo nas suas unidades de saúde para a coleta, tanto de exame de preventivo, quanto para a realização ou busca de qualquer tipo de problematização, que seja, busquem essas mulheres, busquem esses homens, busquem essas crianças, porque a gente precisa. A gente não pode deixar o problema se instalar e depois falar e depois falar, eu sabia, mas não deu para fazer nada. Para. Está na hora da gente buscar, da gente correr atrás, ver o que a gente pode fazer dentro do nosso conhecimento. A gente tem um currículo tão bom, por que não facilitar esse acesso para esse usuário de saúde? É uma luta incessante. Eu sei disso, é difícil, mas a gente está aí. Todo mundo que está aqui, se se unir, faz acontecer. A gente resgata tantas mulheres. E o exame de mamas, ele tem que ser feito tanto o exame clínico quanto a mamografia, tem que ser um caso anual. Tem que ser feito anual dentro da faixa etária de 40 a 69 anos. Para mulheres de 50 a 69, o exame clínico das mamas tem que ser anual e a realização da mamografia de rastreamento a cada dois anos. É o que o Ministério preconiza. Para mulheres com risco elevado do câncer, a história familiar de câncer em parentes de primeiro grau, mãe, irmã ou irmão que tenham tido, como que acontece? O câncer de mama antes de 50 anos, isso é preconizado, bilateral em qualquer idade, câncer de ovário em qualquer idade, história familiar de câncer de mama masculino. A rotina deve se iniciar aos 35 anos com o exame clínico das mamas também. O que é o exame clínico das mamas? O exame clínico das mamas, tanto o médico quanto o enfermeiro pode estar realizando. Como que a gente faz? A gente observa essa mama por um todo. Pele, estrutura, peso, posicionamento. e aí a gente faz uma palpação. O que é palpação? É o toque dessa mama. A gente utiliza luvas de procedimento e faz o toque dessa mama na busca de encontro ou não dos nódulos. Esses nódulos são pequenos carocinhos que a gente averigua e vê se tem algum tipo de alteração localizada. Eu ia passar um videozinho, mas aí vou adiantar. O que é mamografia? Mamografia é um exame bem corriqueiramente colocado como uma radiografia, que é um raio-x da mama, que é necessário que todas as mulheres a partir da faixa etária dos 40 anos realizem, a não ser que, dentro daqueles dados que foram colocados aqui, casos familiares, fatores de risco que possam estar cometendo com menor idade. mas até então o que é preconizado é que a partir dos 40 anos, dentro dos casos preconizados aqui, seja realizado o exame da mamografia. E é feita uma compressão das mamas, considerada desconfortável para algumas mulheres, ela dói um pouquinho, incomoda, mas que é de grandes necessidades que a gente está fazendo. E só a mamografia pode detectar um nódulo de mama em seu estágio inicial. Por mais que nós, profissionais, solicitemos a ultrassonografia de mama, a gente faz como o rastreamento, mas não necessariamente como forma de fechamento diagnóstico. É necessário que faça a mamografia, só ela pode fazer detecção e só ela pode fechar diagnóstico. Por ser pequenos, esses nódulos têm menor probabilidade de disseminação e mais chances de cura. Como a mulher pode perceber a alteração das mamas? É essencial que a mulher conheça o seu corpo, em especial, sua mama possa perceber qualquer alteração fazendo o autoexame. Eu ia solicitar que todos nós pudéssemos ficar em pé, mas eu estou vendo que o espaço físico aqui se torna pequeno. Então, nós íamos fazer o exame juntos, tá? Perceber a mama juntos. Bruna, mas só a mulher. Não, mulheres e homens. Perceber se temos algum tipo de alteração, mas estou vendo que hoje vai ser meio complicado isso acontecer. Geralmente, nas palestras, a gente faz essa dinâmica. e é bem interessante, porque na última palestra realizada por mim, em uma das unidades de saúde aqui de Angra, a gente, sem querer, descobrimos quatro alterações em funcionários. E aí, dessas alterações, foi comunicado e nós fizemos os encaminhamentos necessários. E, posteriormente, a gente descobriu que das quatro, duas delas estavam com problema. e nunca tinha se tocado. Nunca tinha feito o toque da mama. Vamos fazer? Vamos? Acho que é importante, é interessante a gente entender isso. Tá? Por favor. E, não esquecer, toda vez que nós formos nos tocar, principalmente, a questão da nossa mama, para as mulheres que ainda menstruam escolham, por favor, de oito a dez dias após o ciclo menstrual ter ido embora. Jamais no período da menstruação. Por quê? Porque existem pequenos tipos de alteração, principalmente como edema, que são os inchaços de mama, a sensibilidade local. E aí, a gente fala que eles ficam algo túrdidos. O que é túrdido? Um pouquinho inchadinho, endurecido. E, quando a gente levanta o membro superior, que são os braços, a gente tem a sensação ao toque que tem algum tipo de alteração. e não tem. São os nossos dúvidos lactíferos que ficam um pouco aumentados e a gente acha que é uma alteração e não é. Por isso, a necessidade de oito a dez dias após o ciclo menstrual ter ido embora. Porque eles já estão plácidos, não estão mais sensíveis, estão normalizados e a gente pode estar fazendo o exame. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Tem como a gente levantar? É bem rápido. É bem rapidinho. Olhando os slides ali, olha, vamos imaginar que eu sou o espelho. Tá? Vocês são o meu espelho e eu sou o espelho de vocês. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Tá bom. Tá bom. Obrigado. 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 Para a gente ser bem rápido, quais são as alterações que a gente percebe? Um caroço acompanhado ou não de dor, que é o famoso nódulo, esse caroço se chama nódulo. Próximo. Quando a pele da mama fica vermelha ou parecida com uma casca de laranja, se a gente pegar a laranja, a gente vê a casca enrugadinha, tem uns pontilhados, ali ó, bem parecido, tá? Alterações no mamilo, geralmente tem mulheres que tem mamilo invertido, tá? Vamos tentar ver se a gente consegue, de pouco a pouco, fazer um leve toque para a gente tentar colocar ele, expulsá-lo. Que o toque, o leve toque, ele começa a sair do lugar e ele vir ao mundo, que a gente fala, para fora mesmo, tá? Evitar com que esse bico fique o tempo inteiro lá dentro. Isso daí pode causar uma problematização, tá bom? Saída de secreção da mama, né? O que acontece? Quando tem saída de secreção, a gente só tem que desestimatizar essa questão do leite materno. Leite materno é uma coisa, secreção é outra, tá? Leite materno esbranquiçado, primeiro tem a saída do colostro, é totalmente diferente, né? Dessa secreção. Essa secreção que a gente fala é uma secreção, muitas vezes, viscosa, muitas delas amareladas, quando muito evoluída, mas para chegar nesse estágio, a coisa já se perdeu. Está algo acinzentada, algumas têm cheiro, outras não, tá? Pequenos caroços na região abaixo dos braços, que a gente falou que das axilas, né? Vermelhidão ou coceira na pele. Tite, lembra quando você comentou sobre o Sutiã? Então, atualmente em estudos realizados, com essa evolução toda que a gente tem aí no mundo, foi percebido que, quando eu não faço essa troca do Sutiã, ou quando eu durmo de Sutiã, corriqueiramente, sem lavá-lo também, eu posso estar alterando essa viscosidade, essa estrutura da minha pele, pelo calor local. O Sutiã, ele segura a mama, mas ele aquece o local, né? E faz fricção. Mamária, já percebeu? Qualquer tipo de evolução que a gente faz, está lá, friccionando. Então, se eu estou estimulando essa mama, eu posso estar trazendo uma alteração ali. Por que não? Então, assim, vamos utilizar o Sutiã para eventos, quando a gente tiver que sair, mas em casa, tira e deixa fluir. Curtiu o momento, tá bom? Lembre-se de que, nem sempre essas alterações são sinais de câncer de mama, tá? Quando existem alterações separadamente, pode ser que não seja. Pode iniciar com uma e evoluir rapidamente para outras. Quando aparecem várias delas, opa, preocupação se torna maior. Quando aparece uma só, pode ser que um bichinho tenha picado, eu não percebi. Imagina, se tudo que acontecer também, né? Ai, meu Deus, eu estou... Entra em pânico. Não. Vamos perceber, vamos avaliar. Por isso que a questão do conhecimento do corpo é necessária. Se tocar, se olhar no espelho. Deus nos deu uma vida tão maravilhosa, um corpo lindo. A gente acaba destruindo porque a gente não cuida dele. Se a gente cuida da nossa alma, a gente cuida do nosso corpo. E o nosso corpo, né? É a casa do Espírito. Então, o Espírito Santo. Então, a gente tem que efetivar aí um cuidado grande. Alimentar esse nosso espírito com coisas boas e fazer com que a coisa flua. Tá bom? Para a gente poder já antecipar e terminar. Quais os fatores que aumentam o risco de câncer de mama? Vamos relembrar de novo? Ter 50 ou mais anos de idade. O fumo é um dos grandes fatores que levam ao câncer de mama. Menopausa após 55 anos. Consumo diário de álcool maior que um drink. Um drink tem cerca de, dependendo da bebida, mais de 10 gramas de álcool. Se eu tomar a vodka, a coisa piora. Se eu melhorar a marca, piora mais ainda. Então, as caipirinhas... Deixa de lado. É uma só. Excesso de peso. Hábitos alimentares errados. Nunca tenho tempo para poder estar comendo uma maçã, mas eu vou em uma lanchonete aqui do centro e como o meu hambúrguer. Não tenho tempo. Bruna, não tenho tempo. Não tenho tempo de academia. Gente, a rua está aí. Colocam o tênis no pé e vão dar uma caminhada. Quer melhor exercício do que isso? Para quem pode correr, ótimo. Agora, para quem não pode, uma caminhada leve, vai curtindo a natureza. Angra dos Reis é linda. Vamos vendo aqui, essa baía maravilhosa, vão caminhando contra o vento e vão curtindo a vida. Já vai estar perdendo peso e se beneficiando com o ambiente. Não amamentar. Mulheres que não amamentam porque acham que sua mama vai cair. Independente da amamentação ou não, a mama vai cair. Tudo que sobe, desce. E aí, o peso, a idade e, entre outros fatores, vai fazer com que isso aconteça. O nosso rosto não murcha? Não vem as preguinhas, as rugas? Se a gente se cuida, a coisa melhora. Agora, quando não, a coisa vem com força. História de câncer de mama em parentes de primeiro grau. Quais são esses parentes? Mãe e irmã. Geralmente, a minha tia, a irmã do meu pai. Não. Antes dos 50 anos. História de câncer do ovário na família. História familiar de mutações de genes. Esses genes são produtores de surgimento. De alterações, de reparação no câncer. Então, vamos entrar nesse detalhamento que é muita história para poder contar do BRC1 e BRC2. É mais fisiológico, é muita complicação para poder estar falando sobre isso aqui. E a gente não tem tempo hábito para isso. Terapia de reposição hormonal também em curso com 5 ou mais anos de duração. Prevenção. A gente já falou. Não usar drogas lícitas ou lícidas, como cigarro, charuto, cigarrilha, drogas nem pensar, álcool, abusivamente, nem pensar. Está passando. Ter uma alimentação saudável, realizar o controle do peso e realizar a amamentação. Ser feliz. Evitar o estresse. Mas, Bruna, impossível no dia de hoje. Impossível para você. Se você quiser, a felicidade bate a tua porta a cada segundo. Só depende de você. O problema é que a gente confunde a nossa vida. A gente procura problema. Os problemas, eles não surgem para a gente. Somos nós que procuramos eles. Então, vamos sorrir. É melhor do que isso? Sorrir traz tudo para a nossa vida. Fazer exercício físico, dançar, se divertir mesmo, manter o contato com a natureza e com os amigos. Dividir o serviço de casa. Essa questão de só eu que faço, só eu que varro, ainda mais para mulheres essas que estão passando pela parte reparadora, que é a parte pós-operatória mamária. Gente, dividir mesmo. É passar a tarefa para o outro, porque esse momento de pós-operatório é essencial o repouso total. E é muito delicado. A paciência tem que ter em casa, o carinho, o amor, a dedicação com essa mulher que está passando por esse momento. Tão delicado. Fazer o preventivo anualmente. Mulheres que têm preventivo alterado, dependendo do que for, a gente até colhe com o tempo menor. Mas se eu não tenho nada, é anual. É como rotina que a gente fala. O autoexame das mamas, mensal, de 8 a 10 dias, pós o ciclo menstrual, para quem menstrua. Para quem não menstrua, uma vez por mês. Escolhe uma data, dia 1º. Todo dia 1º. Dia 20. Todo dia 20. Fazer o exame das mamas. E prevenir contra as DSTs. Camisinha. Mês rosa, tempo de lembrar que quem ama se cuida. Faço o autoexame. São as mulheres que trazem a vida ao mundo. Cuidar de você, cuidar de todos. Obrigada. Parabéns, Bruna, Lucas. Excelente palestra. Bem dinâmica. Tenho certeza que vocês gostaram? Então, uma salva de palmas para a Bruna. Realmente, as meninas que estavam falando aqui, a gente estava conversando. Você nos encantou. Obrigada mesmo. Agora eu vou... Oi? Vai conseguir. Em meninas, meninas, é assim, a Câmara, ela faz um serviço de cobrar, de fiscalizar. É, assim, mas não somos nós que executamos. Mas a gente tem a informação que houve essa demora um pouco, atrasou um pouco, por conta dos novos contratos que estão, Bruna, estão tramitando, mas logo vai ser normalizado. Está se fazendo, está se fazendo, com um pouco de atraso, pela demanda de tudo que veio, e pelo trabalho que o governo atual está tendo em colocar a casa em ordem. Então, isso às vezes demora um pouco, a gente entende, saúde é prioridade, e o nosso prefeito está a todo vapor, tentando agilizar o mais rápido possível para que a nossa saúde entre na ordem que realmente precisa. Está melhorando, a gente sabe, vai melhorar mais, se Deus quiser. Está bom? Eu vou agora chamar as vereadoras, Luciana e Tite, para que a gente possa fazer a entrega do certificado, a nossa palestrante, a Bruna. Ela gosta de entregar todas as coisas da sala. Obrigada. Eu quero aqui também chamar as técnicas Luciana e Luciene para que a gente também possa entregar o certificado de participação, porque elas estão nos ajudando bastante, estão ali nas tendas, aferindo pressão, cuidando, dando informação a quem por ali passa. Muito obrigada, meninas, e venham aqui conosco. Obrigada. 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 Aqui, olha, o Ana Paula, a Ana Paula que cuida de todo o evento para a gente. fazer mais três. O próximo, sabe por quê? Estão lindos. Eu quero um, a Tite também quer, e a Lu também quer. Afinal de contas, nós estamos participando do Outubro Rosa também, é. No próximo vai ter para a gente também. Vou chamar aqui também a Marileia e a Márcia para receber também. Mais um, vem receber, que você tem. Você, Márcia, tem participado conosco em todas. É um prazer, essa singela lembrança aqui da Câmara para vocês. As duas vêm aqui. Júlia. Júlia. É que a gente não sabe. Então, vem a Júlia. Vem, Júlia. Vem, Júlia. Ótimo, ótimo. Então, Márcia, você vem e entrega para a Júlia aqui em cima conosco. E a Marileia também. Parabéns, Márcia. Quando eu falei aqui na minha fala, a questão da gente se ajudar, da gente... Exatamente o que você está fazendo hoje. Você já recebeu, está passando para a amiga, né? Ah! Ah! Obrigado. 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 Já pedi aqui, na próxima, nós três vamos ter também as nossas flores. É muito linda, não é? Bom, gente, quero aqui imensamente agradecer, primeiramente, a participação de todos que estão aqui, porque sem vocês também, nós não estaríamos fazendo esse evento aqui, não é? Quero agradecer a palestrante, viu, Bruna, você fez uma palestra muito bacana, uma palestra que prende a atenção de quem está assistindo, muito legal, bem dinâmica, parabéns. Agradecer mais uma vez a Marileia, a Márcia, a dona Júlia, não é? A dona Júlia. Enfim, agradecer aqui as minhas parceiras aqui de todo o Outubro Rosa, não só do Outubro Rosa, como dos trabalhos da nossa caminhada aqui na Câmara, que é a vereadora Luciana Valverde e a Tite Brasil. Temos muito a fazer ainda, não só eventos em Outubro Rosa, mas todo evento que a gente faz, seja no Outubro Rosa, seja qualquer outro tema, ele tem base em todo o nosso trabalho, em toda a nossa luta, nos nossos requerimentos, nas nossas indicações para aquela causa, para as necessidades, em especial até da saúde. Então, meu, muito obrigada às duas, duas parceiras aqui constantes. Antes de eu também fazer aqui a minha pequena lista de agradecimentos, eu vou passar a palavra para a vereadora Tite, para as considerações finais, depois para a vereadora Luciana Valverde, aí eu volto para fazer a minha listinha. Vereadora Tite. Eu nem vou, nem vou me alongar muito, porque Bruna, engraçado, que eu tenho um sexto sentido natural, eu olho e falo assim, vai ser, vai arrasar. E não deu outra, você arrasou. Eu falei, a Bruna, eu sei que fala bem, mas olha, você domina o microfone, precisamos de mulheres como você, para poder passar isso, o que você nos passou do autoteste. Por mais que a gente saiba, é importante, porque a televisão divulga isso e aquilo, mas você está na área, você sabe onde está o... não é o problema, não, onde vai? Vai lá fundo, vai lá, vai dentro, vai embaixo, vai do outro. Então, assim, sua palestra foi sensacional. Me surpreendi com o número daqui de Angra, também com o número de óbitos, porque para mim estava reduzindo, porque assim, há dez anos atrás, das pessoas que eu tinha convívio que tinham câncer de mama, a cada dez a gente perdia cinco. E hoje, graças a Deus, o meu convívio direto, a cada dez a gente não está perdendo nenhuma. e isso, para mim, é uma alegria sem igual, mas se bem que a gente estava ali até 2013, né? Então, isso é muito importante, só tenho a agradecer a você, Mariléia, Márcia, Dona Júlia, Preta, diversas mulheres que já passaram por isso, parabéns pela garra de vocês, pela determinação, pela vitória e Deus, acima de tudo, que deu essa prova e vocês estão aqui firmes e fortes, repassando energia positiva para todas as pessoas. São essas minhas palavras, muito obrigada e sejam sempre bem-vindos. Agora eu vou passar para a vereadora Luciana. Ela está me mandando eu ser breve, você demorou, tá? Gente, eu vou ser breve mesmo, até porque a gente já falou aqui no início, eu não vou ser repetitiva, né? Só vou agradecer mesmo a presença de vocês, a minha assessoria que está aqui, aos nossos amigos, nossos assessores, né? Da Jane, Tite, eu acho que a gente fez uma união muito bonita. Oi? O Camu está aí? Então, o pessoal do Camu, obrigada, do Flavinho, que eu também estou vendo ali, de toda a assessoria, né, gente? Eu acho que toda a assessoria de todos os vereadores, eu acho que tem um pouquinho aqui de cada, isso é muito importante para todo mundo. Então, eu agradeço. Bruna, você foi, assim, realmente, uma dinâmica na sua palestra, que é aquela palestra da vontade de ficar assistindo, né? Então, parabéns pela sua desenvoltura, né? Pela sua colocação, pelo seu conhecimento. Marileia, né? Numa recuperação aí, né, minha amiga? Que eu sei que vai dar tudo certo, já deu, né? Márcia, que sempre nos honra e nos prejudia aqui com a gente. A dona Júlia, né, que você trouxe aqui, uma amiga sua querida, que Deus lhe abençoe e abençoe todos nós. E vou passar aqui para a Jane, né, para ela fazer as suas considerações finais também, né, Jane? Que a gente ainda tem muito mais aí de noite, tá? Boa tarde e fiquem todos com Deus. Bom, gente, vamos finalizando, né, mais uma vez, agradecendo a presença de cada um de vocês, aos que estão nos assistindo em suas casas, as minhas amigas, as vereadoras Tite e Luciana, mais uma vez, Marileia, dona Júlia, Márcia, Bruna, né, quero aqui também agradecer a todos os vereadores, né, que não estão aqui hoje presentes, mas estão representados e também nos ajudaram e estão somando conosco em todos os eventos do Outubro Rosa, como eu disse, é um outubro da Câmara, da nossa casa aqui. Agradecer a minha assessoria em nome da Celina, eu agradeço a todos os assessores que estão aqui, que têm colaborado bastante, a assessoria de cada vereador, que também têm somado conosco, todo mundo fazendo a força para que as coisas aconteçam, aos funcionários da casa, ao meu amigo Xodó, né, ao pessoal da comunicação, as meninas do café, né, quero agradecer aqui também, as meninas, os meninos da vigilância, né, agradecer a Secretaria de Serviço Social, na pessoa da Ana Paula, que tem coordenado muito bem todo o Outubro Rosa, junto com toda a sua equipe, a Bete Brito, que nos homenageia com essas lindas flores, a equipe do CRAS, eu vi a Jaqueline aí, não sei se tem mais gente ainda do CRAS, do Desenvolvimento Social, da Secretaria de Serviço Social, as esposas de vereadores que estiverem presentes, a Solange Lessa, com a ornamentação do plenário, a Associação das Técnicas de Enfermagem de Angra dos Reis, com a presença das profissionais que foram homenageadas aqui também, a Luciana e Luciene, a de Charme Acessórios, viu, a de Charme nos doou lenços, batons, esmaltes, né, a Lara, amiga Lara, a equipe que preparou as Iquibanas para nos presentear nesta tarde, na parte da Márcia aí, né, Márcia? Quero aqui aproveitar, convidar a todos aqui para a nossa palestra do dia 20 às 14 horas, que vai acontecer na Casa Laranjeiras, não vai ser aqui, vai ser aqui do ladinho, com o tema Direitos, isso é muito importante, todas as palestras são, e cada vez a gente vai se enriquecendo mais em cada palestra. Essa vai ser Direitos do Paciente com Câncer, vai ser ministrada pela Assistência Social da ABRAPAC, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Câncer, que estarão conosco prestigiando o nosso evento nesse dia. E também estarão fazendo doação de sutiã e empréstimos de peruca, tá? E uma coisa, e uma outra, que é onde nós vamos finalizar, eu gostaria de pedir imensamente aqui, eu e as vereadoras, todos os vereadores, é a nossa caminhada, vai ser a caminhada das poderosas, que nós somos poderosas e poderosos, né? No dia 31, a concentração vai ser às 13 horas na Praça do Carmo. Nós vamos caminhar da Praça do Carmo até aqui e a Casa Laranjeira, onde vai ter um encerramento muito legal, né? E essa passeata é para as meninas e para os meninos. Nós vamos encher a rua do comércio, eu tenho certeza disso, vai começar lá, concentrar lá e vai vir para cá a concentração, né? Então, muito obrigada. E agora, para encerrar, como nós somos pessoas alegres, festivas, todos que estamos aqui, como a gente lida com tudo com muita seriedade, mas com alegria, e fazemos tudo de bom grado, bom coração, nós vamos encerrar o evento com a música escolhida para o nosso Outubro Rosa, inclusive vai ser a música da caminhada. Então, nós vamos ouvir a música agora e, após isso, está encerrado. E, meu, boa tarde e fiquem com Deus. É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento, é tão bonito esse mar de mãos, ver todo mundo assim cantando junto, é maravilhoso, é amor. Felicidade transbordando em mim, tem tanto tempo nossa união, chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito, dá pra ver, vai viver, bateu a sintonia, é tempo de alegria, tão bom dividir com você. É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento, é tão bonito e é muito bonito, 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 Esse mar de mão É todo mundo assim cantando junto Maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Cada vez Vai viver Bateu a sintonia É tempo de alegria Tão bom de vir com você Alegria 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 Aleria Alegria Obrigado.